O Brasil perdeu Glória Maria, mas você lembra dessa garotinha que se inspirava na apresentadora? Meus nobres, nós estamos falando de Mirella, de 16 anos, que se inspirava em Glória Maria. E ela encantou o Brasil no ano de 2017, quando ela tinha apenas 11 anos. Ela, na sua imaginação de uma criança de 11 anos, ela brincava de ser repórter. E mostrava os problemas que aconteciam na vida dos moradores ali em Ribeirão Preto, em São Paulo. Galera, a verdade é que o vídeo em que eles faziam ela com o microfone e os seus irmãos usando uma câmera de isopor, chegou até Glória Maria e a repórter resolveu surpreendê-los. O encontro aconteceu, mas e aí galera, como é que Milena está hoje? Meus nobres, hoje ela com 16 anos, ela continua com o sonho de ser repórter. E quem revelou isso foi a sua própria mãe, Amanda Salles. A jovem, hoje, cursa o segundo ano do ensino médio e pretende fazer jornalismo. O encontro em que ela teve com Glória Maria foi único, porque elas nunca mais se falaram. Apenas trocaram curtidas nas redes sociais. Mas a jovem tem futuro, tá? Porque ela usa as redes sociais para destacar grandes personalidades negras, que tiveram êxito em vários setores, como mídia, esporte, saúde, cultura, entre outros. E um projeto que ela mesmo criou, chamado de Histórias Negras Importam. E você, meu amigo, lembra dela? Se não, dá mais uma pesquisada a fundo que é bem interessante o encontro que elas tiveram. Mas por favor, antes de você sair desse vídeo, já deixa um joinha, já aproveita para seguir a gente e me conte qual é o seu sonho. Pode deixar tudo aqui nos comentários e aproveita para entrar no nosso perfil, que tem muito vídeo lá. E aí